Pelo menos 40 criminosos usaram 14 veículos como caminhões, vans e carros para assaltar um centro de distribuição da rede de supermercados Carrefour na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. A ação foi gravada por câmeras de segurança. Por volta de 2h40 da manhã desta sexta-feira, dois bandidos que já tinham entrado no local ajudam os comparsas do lado de fora a arrombar o cadeado e a corrente de ferro do portão. Quando a entrada é liberada, uma fila de veículos invade o local. Um carrinho de mão, uma moto, dois caminhões pequenos, duas combis, duas vans, cinco carros, dois caminhões grandes. No depósito, os bandidos arrebentam uma das portas de metal e lá dentro abrem as outras portas para a quadrilha. Eles usaram até empilhadeiras para levar os produtos. Segundo a Polícia Civil, em uma hora e meia, os criminosos roubaram cerca de dois milhões de reais em mercadorias. Na fuga, eles trocaram tiros com a Polícia Militar. Dois foram presos, quatro veículos usados na ação foram apreendidos e parte dos produtos foi recuperada. Em nota, o Carrefour afirmou que os centros de distribuição têm a vigilância aprovada pelas autoridades e que está dando apoio psicológico aos funcionários rendidos durante o assalto. E aí Obrigado.